Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Aqui em casa tá todo mundo bem, graças a Deus. Terminamos de almoçar agora há pouco. Uma comidinha maravilhosa, fiz uma costela hoje. Nossa senhora, tá boa demais. Um cortadinho de chuchu. Eita, pega! Não foi, mãe? Tava bom, não foi o cortadinho de chuchu? Não vi não, que eu tava dormindo. Oxei, a senhora não almoçou não? Não sei, não. Não almoçou não? Não. E tá com fome? Não. Quer almoçar? Não, agora só de noite. Ah é? Se quiser. Não. Eu vou contar uma coisa aqui pra senhora, viu? Vou contar uma coisa que eu presenciei hoje. A senhora não vai nem acreditar. É bem ruim, né? Não, é sério. A senhora sabe que a senhora deu uma criação muito rigorosa pra gente, não sabe? Não sei não. Sabe, sim. Quando a senhora tava conversando com suas comadras, ou com suas amigas, que a gente passava no meio sem pedir licença, a senhora fazia o quê? Que isso? Sou eu. A senhora fazia o quê? Quando a senhora tava assim, a senhora fazia o quê? Fazia o quê, o quê? Quando a senhora tava conversando com a pessoa e a gente passava no meio sem pedir licença. Não passava, não. Bastava eu olhar e fazer assim, ó. Eu sabia. E daí? E se a gente mandasse assim uma conhecida sua, falasse assim? Ô, fulana, vai tomar não sei aonde. A senhora pisava no pescoço, não pisava? No pescoço de quem? A gente. Se a senhora, se a gente xingasse as pessoas? Ave Maria, era doido. Pois hoje eu presenciei uma cena. Uma criança. Ixi. Ful. Uma criança. Eu lembrei logo da senhora. Falei, se dona Nair tá aqui. Dona Nair zoava. Não faz isso não, sua porra. Ixi. Um menininho assim com a mãe. Ixi. E foi na cara da mãe. Pá. Bem empregado. Coisa boa. Pra mãe tomar vergonha sobre criar e tá criando ela. Mãe vagabunda, descarada. Vagabunda. E deixa os filhos fazerem isso com ela, porque é vagabunda. É? É. E é feio, né? É horrível. Uma criança chegar com uma coisa. Vai tomar não sei aonde, pai. É. Um filho que desrespeita a mãe. É muito feio, né? Meus filhos, se eu tiver... Tira o dedo do nariz pra poder conversar. Eu lembro que quando a senhora tava com pessoa aqui na sala, a gente não passava não. É. Não era verdade? Arraial da vida. É. Hã? É. A gente teve uma criação muito lígida. Era o tempo que dava bença. Hoje as filhas, os filhos não sabem mais. Era o tempo que na semana santa. As mães hoje não sabem mais criar os filhos. Na semana santa, terminava de almoçar, ajoelhar, dava bença ao pai, dava bença à mãe. Aqui em casa era assim, gente. Não é, mãe? Na casa de mamãe também. É. Não, isso que eu tô falando. Porque a nossa criação já foi a sua criação. Não foi? Foi. Então, um filho, um filho que despreza a mãe, que despreza o pai, que abandona a mãe, que abandona o pai. Tantas vezes que a mãe sofreu por ele, né? Deixou de dormir por aquele filho. E quando cresce, muitas vezes bate asas, vai embora e nunca mais aparece. Isso é deixar a mãe triste, né? Hum. Ai, ai. É. A Sarah tem saudade da sua mãezinha? Muita. Quem? A mãe é boa, a mãe é boa sofridora. Era uma mulher boa? Marília. Ela era sofridora por quê? Porque meu pai tinha uma rapaíra e ela não fazia nada. É? Ixi, Marília. Esse que era o pior problema. É. A minha avó era uma pessoa muito boa mesmo. É, mas eu já fiz bagunça, viu? A senhora já fez bagunça? Não. É mesmo? Outra filha, mas mamãe... Hã? Tá ele sentado lá no hotel da vagabunda da Osora dos Infernos. Uma mesada da porra. Tomando café. Tá chovendo. Minha mãe ficou lá debaixo do guarda-chuva e eu entrei. Ele olhou pra mim e disse... O que eu tava fazendo aqui, minha? Eu digo nada. Me deu o senhor. Me deu? Digo foi. Cadê o dinheiro? Ele disse, eu já dei a sua mãe. A minha mãe mesmo não. O que é isso, minha mãe? Mete a mão no bolso e me deu o dinheiro. Mete a mão no bolso. Fui lá umas notas, umas desogadas. Entendeu? Sentado mais a tal da Osora dos Infernos. E a senhora não tinha medo dele, não? Tá. Porque naquela época os pais eram muito rigorosos pra uma filha entrar onde o pai tá com um amante e com esse desaforo todo. E a porta da minha mãe lá debaixo do guarda-chuva. Com medo. Esperando a senhora. A vagabunda chamada Osora. Ai, Jesus. Era cheio esse nome, era? É. Osora. E foi por causa dela que o vovô separou? Ele meteu a mão no bolso, tirou esse dinheiro, me deu uma radinha de corda. Digo, esse dinheiro tá pouco, eu não quero esse dinheiro não, eu quero mais. A senhora falou? Ah. Ai, eu disse, nada não, agora não. Eu disse, o senhor não tem dinheiro pra dar a mim nem a minha mãe, mas tá aí o hotel dessa cebola branca. Dessa vagabunda. Cegola branca. Eu disse, o que é isso, menina? Eu digo, o que é isso? Digo, o senhor. O que é isso? Digo, o senhor. A senhora já desaforada, né? A minha mãe, coitada, sofredora. E o senhor com essa marandragem e tudo, herdando o que é dela. É. Mas ela fazia isso dela, não? Vai pro inferno, viu, meu pai? Ganha o caminho dos infernos, que minha mãe não te quer mais. A senhora falou com ele? Ixi, que maravilha. Ai, ele tinha me dado o cheque, não podia voltar mais. O cheque ou o dinheiro? Ele me deu o cheque. Me lembro mais, naquele tempo, se foi vinte e nove, se foi vinte e oito, se foi quarenta e oito reais. Aquele é de cruzeiro, né? É. Cruzeiro. É, né? Aí a mamãe tá lá, coitada, embaixo do guarda-chuva. Minha, pra que é que você fez isso com o seu pai? Ei, mamãe, já vi que a senhora é uma santa, viu? A senhora é uma santa. Já vi que a senhora é bem desaforada, viu? Sempre foi, né? Tinha raiva da usoura. Você não tinha raiva? Eu digo... Mas quem tinha que tomar essas decisões era a vovó. Mas ela não tinha coragem? Eu não, meu filho. Tadinho. Não tinha coragem. Eu era muito boazinha, gente. Muito boazinha. Eu tinha o quê? Trinta e oito anos. E era? Era a moçona, forte, bonita. Era a mais nova, não? Hã? Não era a mais nova, não? Porque tinha 38 anos. É? Era. Pois é, gente. Eles sentaram naquele banquete, coisa bonita, tudo na mesa. Peguei na toalha da mesa assim, rastei. Foi copo de, 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 como é? Com café de leite, café de leite, uísque, tinha tudo na mesa dela. Aí eu digo, o senhor não tem vergonha não, é, papai? O senhor não tem vergonha não? Deve estar com o seu, vem atrás, viu? O que é isso, menina? O que é isso, papai? Digo eu. Um dia o senhor vai se arrepender. Aí bateu palma. Nossa, casinha do outro, vem embora. E uma mulher lá debaixo do guarda-chuva esperando o sol. Eita, mãe. Coitada. Pois é, gente. É isso aí as histórias. Levei mais 10 anos de mal com ele. Misericórdia. Quando eu via ele, eu corria. E levei um cão. Hum? Hum? Tem cara de novo, menina, 14. Não, 22 anos. Esse tempo eu tinha 22, 23 anos. Pessoal, vocês perceberam que ela enfeitou um pouco ali a história que ela estava contando. Essa história que ela fala do meu avô com a mulher no hotel, ela sempre contou isso pra gente. Quando ela era mais nova, não tinha Alzheimer, ela sempre contou isso. Mas aquela parte ali que puxou a toalha, que o hotel estava cheio de gente, que bateu palma, né? Isso aí ela nunca contou pra gente, não. A parte também de 38 anos, eu acho também que não coincide com quando ela contava essas coisas pra gente, né? Vocês viram que depois ela falou que tinha 20 e poucos anos, entendeu? Então, é isso aí, né? Ela misturou tudo ali. Aquela brabeza de enfrentar meu avô, eu acho que aquilo, né? Um pouco ela exagerou, porque não era assim que ela contava. Que ela foi lá no hotel e viu a mulher com o avô, isso foi verdade. Mas muita coisa ali ela já quis desenfeitar, já quis dizer que ela era boa, era a melhor, era brava, era valente. Entendeu? Aí ela já mistura tudo, já faz aquela confusão. Mas é isso aí, beijo grande e carinhoso a cada um de vocês. Um final de semana abençoado pra todos nós. Que Deus continue no nosso caminho, nos abençoando e nos protegendo. Beijo grande, fiquem com Deus.